Olá pessoal sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Vair Dormir Vair Guerreiro estou-vos hoje a apresentar mais dois canivetes acabados mesmo agora este foi o projeto JC é um magnífico magnífico exemplar este aqui foi o projeto NR aqui projeto no NR foi uma faquinha que me deu algum prazer em fazer porque foi uma é um modelo que eu acho que ainda nunca vi eu tirei uma ideia de um outro e ficou esta maravilha agora vamos lá passar aqui vamos lá passar aqui ver este aqui com o mamão está difícil com o mamão estava difícil com o mamão mas aqui está ele um belo canivete o cabo em chifre de vaca aço damasco o jardado o jardado foi o rebobado tem aqui mesmo aqui no canto aqui da minha unha tem aqui a a inicial aqui da da cutelaria Guerreiro cutelaria Guerreiro uma brincadeira uma brincadeira agora o fisco o fisco entra entra-me aqui para casa dentro amigo você está a dever dinheiro ao fisco porque tem uma fábrica de facas eu não tenho fábrica de facas eu faço facas por prazer e deixo alguém feliz com este com estas com estas raridades com estas peças únicas aqui está aqui está ela chifre de vaca aço damasco agora vou passar aqui a esta vamos ver se consigo tirá-la com uma mão também só mas acho que não não vai não vai está muito apertado olha já sei este aqui vou lhe chamar pura e simplesmente canivete 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 primitivo vou lhe chamar o canivete primitivo porque ele é é mesmo primitivo está para abrir tem que ser com as duas mãos porque a mola a mola é forte vamos lá ver não vai pode haver aqui há um espaço bastante grande para que a mola ao fechar não vá bater não vá bater a folha ao fechar não vá bater na mola assim é que é e agora vou vou abri-lo para vocês verem a categoria a categoria de canivete este este estes dois vão para o algarve para abrir esta tem que ser com as duas mãos agora já está aberta pode-se ver que é uma peça também também ela o padrão da máscara é o mesmo que esta o padrão é o mesmo só que esta aqui foi foi com o Dremler foi fiz ali uns socos e esta aqui não esta esta aqui está está lisa um lado como do outro tem aqui a marca o projeto JC também lhe fiz aqui no cabo mas é assim duas peças exclusivas e únicas acho que dificilmente encontrarão facas iguais a estas então tenho por cá muita saúde e até um próximo vídeo essa me t